Sociedade Civil e Fundação Mahé, o Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste, tem que investigar de dia caso o elemento Polícia Balon, de betiro jovem na entola e caícoli, no Né Beljetan Lialos e Tribunal. Pesquisador Fundação Mahé, Sancho Xavier Hateten, caso o Comando Geral, o que ele todete e o processo de investigação, tem que submeter ao Ministério Público, também a atuação em uma arma de crime grave. Sancho Hateten, o Comando Geral, o que ele tolera o elemento, não tenta chamar uma imagem da instituição, mas tem que fazer a medida, não é perigoso a saúde pessoal, né? Mas quando o processo de investigação se arremata, ele é o Comando Geral, e quando ele tem que falar crime, o processo penal tem que falar, tem que falar, tem que falar, o processo bagulho, mas o membro que ele comete crime, o Comando tem que fazer a decisão, a decisão do Regulamento Disciplinar Polícia Nacional, a decisão disciplinar ou penal, não é perigoso, mas o processo de investigação, o resultado de investigação, depois de continuar com o cidadão, o público lá tem, o Brasil não está bem a investigação, agora não é o processo, o processo não é o processo, com o Regulamento Disciplinar Polícia Nacional, ou com o Regulamento Penal Polícia Nacional, ele precisa transparência. O pesquisador da Fundação Mahé sublinha que isso sempre acontece e é terreno. Também parte do Comando Geral, a força de sanção é perigoso. O elemento rumo comete crime. Caso isso acontece bem bem, caso isso também é uma decisão muito forte. Ele pode ser comando bem, com a decisão, porque não é uma decisão durante a envolvência do processo disciplinar, tanto o crime não é uma decisão forte. Decreto-Lei nº 1.0 resenhat para reunir o ronulo, quando o Regulamento Disciplinar PNTL, Decreto-Lei nº 1.0 resenhat para reunir o ronulo resenhida, quando o regime jurídico usa força, Decreto-Lei nº 3.0 resenhat para reunir o ronulo resenhat, quando a lei orgânica PNTL-nian, que a polícia atua o rigor não usa arma, mas a situação não é necessária e ameaça a vida pessoal no público. Caso o referência ao Comando Geral, o processo de investigação, que o elemento não desconfia com o crime não é. A vítima não entou, não é, que o elemento polícia mecanista, Domingos Waldo dos Santos, que o elemento polícia mecanista, que o elemento polícia mecanista, Pauleta de Jesus Carlos, que o elemento polícia mecanista, Ricardo Abraão da Costa Antônio, que o elemento polícia mecanista,